E daí eu juntei a história de Benigna, a história da comunidade, a origem povoado, no parto coronelírus. E a parte da paleontologia também entra no nosso roteiro, que é uma menina que tem bem aqui, depois da casa. Porque é bem grande e legalizado. Por isso que também, já vou deixar até o contato lá na casa, para não se via para cá outras pessoas, já tem o contrato da gente, ou o Otacísio apresentar esse roteiro no geral. É bom para a gente, né Paulo? É cultural, socioeconômico, da nossa comunidade. Como outras comunidades querem crescer, também a gente tem que crescer também, não é isso? Bem, na verdade, o que a casa traz, certo? É essa história aqui, tá certo? Benigna. Benigna é a tradução da Silva. Ela nasce no dia 15 de outubro de 28, tá certo? Ela nasceu no sítio Oitri, um quilômetro daqui até lá, do outro lado do sítio. Benigna, quando teve três anos de idade, perde seu pai, José Carlos da Silva, e perde sua mãe, Teresa Maria da Silva, Teresa Cunhaga. E o que aconteceu com a menina? Ela passou a morar com duas senhoras, que eram donas da propriedade do sítio Oitri. Quem sabe, né? Quem é irmão de terrenos, você vai morar por favor. O Benigna passa a morar com uma senhora de idade, que é uma que pertence, mas cuida da menina. Ainda não esperava que isso fosse acontecer uma história tão gigantesca como hoje está acontecendo. Revolucionando, no caso, a Rebeira do Caribe. Então, ela começa a ter uma vida do lar, não é isso? A do lar, porque ela começou a crescer, a brincar, e a passa do lar. Brincava também em casa, mas ajudava também a lavar louça, buscava na cacimba, barrer a casa. Então, ela começou a ter uma vida social e passa a ter a vida aí escolar. Então, ela estudou aqui no centro da Limas, lá no outro lado, na casa do coronel Felito, no qual vendeu as terras ao Senhor, no destino-fonte, que formou em Limas. Então, ele vendeu. Então, provavelmente, ele pode ter vendido as terras para ir para Santana. Lembra que eu falei do coronelismo? Ele pode ter vindo ficar assim, como o bando do coronel é passando por aqui, o Major, então poderia facilitar que a gente tenha uma reação nessa parte de lá. Então, nesse caso aí, a gente vendeu as terras, vendendo casa a casa, para morar em Santana. Onde aconteceu, o conflito foi lá, mas passou por aqui, né? E ainda está lá aqui, poderia acontecer algo comigo, não é isso? Então, o Benigno estudou a casa do coronel Felito Cruz, que já é dos históricos, o coronel, e a casa onde ela estudou. Essa senhora, chamada Maria Conceição de Terto, foi a primeira mulher de Santana que conquistou o voto de mulher. Mulher, em 32, não votava. Mulher era para lavar a louça, lavar a casa. Nem para ir para fora de casa, não tem direito. De alfabetizar-se. Então, ela conquistou no Cariri, em Santana do Cariri, o primeiro voto, o primeiro título e o primeiro voto. Essa mulher que é guerreira, ela se baseou a vida dela, nessa santa Jana Darkin, da França, uma senhora que se vestiu de homem para se defender. E uma das causas para ela ser santa Jana Darkin, qual foi? Foi paralisar a guerra dos 100 anos. Um dos milagres para poder ser santa. Além de outra parte da sala. Então, a professora do Benigno se baseou nela.